Deixa os menores cantar, aí Elas vêm do piscar de longe, sabe que é nave O farolzão tô barulhando, acelerei o cabo Hoje é sem novidade, me acompanha no baile Sem pensar duas vezes e paro que era a Ducati E o brincadão lupa na face, ela veio de idade Copão na mão e nós no giro na comunidade As de fora fica pousada querendo espaço E as mensagens no Instagram se envolvem, tá ligado Cada dia que passa eu vejo a simplicidade Mundo a um giro, elas notam que o pai chutou o balde Não grita, é o fogo dos malocos, hoje ela se abre Tapa no couro e no bailão, hoje é sem massagem Tapa no couro e no bailão, hoje é sem massagem Hoje tu escolhe a nave que tu quer andar Vai, vral Entre becos e viela, os menor que acelera Deixa os robôs cantar Hoje tu escolhe a nave que tu quer andar Vai, vral Entre becos e viela, os menor que acelera Deixa os robôs cantar Vai, é nós mesmo Vão gritar mesmo Deixa os menor Chama